Seguindo a série 7 verdades sobre a profissão do músico, valor 5, ponto 5 da nossa reflexão. Entre ser músico e ser artista também há uma distância grande. Há músicos que não são artistas e há artistas que não são músicos. As atividades musicais são direcionadas a uma série de expressões. Por exemplo, eu posso ser um músico-terapeuta e nessa atividade, não necessariamente, vou desenvolver expertise artísticas. Ou mesmo eu posso ser um educador musical, da mesma maneira, sem me preocupar em ser um artista. Então, se você pensa que para se desenvolver como músico você precisa ter expertise artísticas, esqueça essa ideia. Se você gosta da área de música, bastará também que você atue de uma forma concreta dentro das áreas possíveis de atuação profissional.